Música Ei, vai começar o nosso São João, o São João da Barra, o melhor São João da região. Se ligue, vamos ter grandes atrações, oito dias de muita festança em nosso município para poder comemorarmos a festa mais aguardada do ano em nossa região. Vamos lá, vamos começar pelo Cafézal. Sabe quem vem lá? Música Ei, ei, ei moço, conta pra ele o que você fez, que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado, outro valorizando Calma aí, calabreso, que amanhã tem mais. Se ligue. Música Música